A origem da Polícia Federal remonta ao período do Estado Novo, de 1937 a 1945, no governo de Getúlio Vargas. Em 28 de março de 1944, ele alterou a denominação da antiga Polícia Civil do Distrito Federal para Departamento Federal de Segurança Pública, DFSP. A mudança de nomenclatura foi motivada pela necessidade de uma polícia com atuação em todo o território nacional. A Constituição de 1967 mudou o nome do órgão de DFSE para Departamento de Polícia Federal. A corporação possui amplas atribuições, tanto de polícia administrativa, quanto de polícia judiciária. Entre essas atribuições destacam-se a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, prevenção e repressão ao tráfico de drogas, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, combate ao terrorismo, repressão ao desvio de recursos públicos, investigar e reprimir os crimes políticos, investigar e reprimir o crime de lavagem de dinheiro, entre outras. Após 2003, houve uma intensificação dos trabalhos da Polícia Federal, a partir de uma reestruturação iniciada pelo governo federal. As operações passaram a receber nomes para identificá-las no âmbito interno do órgão, de forma a referenciá-las de modo rápido e sigiloso. Com o tempo, os nomes das operações passaram a ser também divulgados através da assessoria de imprensa do DPF, e a denominação das operações tornou-se tradição.